mas você é otimista eu sou otimista, eu acho que o mundo hoje eu sempre conto uma história que eu tava com meus filhos andando no shopping e e tinha um casal dois homens se beijando no shopping da Gávea, e estavam se beijando apaixonadamente no shopping da Gávea é aquele beijo que chama a atenção de todo mundo se fosse um casal hétero também chamaria a atenção mas um casal gay tava chamando ainda mais atenção, e eu tava de mão dada com meus filhos, e aí veio uma mãe no sentido contrário, com a filha pequena a mãe viu o casal gay se beijando e a mãe tapou os olhos da filha pra passar e aí meu filho viu os homens se beijando e falou pra mim, papai, o que é aquilo? e aí eu liguei a virei a chave do pai progressista educador, liberal, educador e falei assim, não filho, isso aí são dois moços que se gostam muito eles estão apaixonados e estão se beijando aí meu filho falou assim, não tô perguntando por que que a mãe tapou o olho da menina então pra essa... ele não tinha nenhum tipo de preconceito ele não tinha preconceito não, não não tava na pauta não tava não, o preconceito era meu porque eu achei que ele tava perguntando do beijo gay mas não, ele tava perguntando da mãe por que que a mãe tampou? aí eu falei, não, é porque essa mãe é uma idiota e tapou o olho da criança porque ela acha que é errado dois ou um nossa, mas por que? sabe? então assim, essa geração ela já tá ela é mais evoluída que a nossa e as coisas vão melhorar isso é verdade não, se a gente for ver na história da humanidade não, pela orientação pela consciência se a gente for ver a história da humanidade a gente vem melhorando se você pensar nos bárbaros se você pensar nas guerras o problema é o prazo o problema é o prazo o problema é o prazo agora, eu acho que a gente a humanidade tem sempre um movimento de expansão depois tem um movimento reativo de volta de contenção contração e volta novamente a expandir se a gente pensar que o luminismo veio depois da Idade Média isso dá uma esperança por exemplo, essa polarização eu acho que a gente tá vivendo uma inquisição por um grupo radical no mundo na Espanha no Brasil na Itália seja onde for que vai criar um movimento contrário que é de expansão eu não sei se eu vou botar aqui pra ver o iluminismo dos tempos modernos porque eu acho que eu acho que esses ciclos estão cada vez mais rápidos tem muita gente que fala do pêndulo moral o Robert Downey Jr. tem uma entrevista dele muito boa falando disso que ele fez um filme com blackface que ele se pintou de preto pra fazer um ator era uma crítica aos brancos que fazem papel de preto no cinema e ele se pintou pra fazer isso e hoje nos Estados Unidos o blackface é recriminado e perguntam pra ele você faria de novo esse filme hoje ele falou faria porque a arte é isso a arte é contestadora você tem que mostrar e não adianta você não você não consegue fazer uma crítica a um nazista sem mostrar um nazista você não consegue fazer uma crítica a um racista sem mostrar um racista então você precisa fazer isso não adianta você querer esconder pra debaixo do tapete essas coisas então esse pêndulo moral ele hoje tá muito de um lado assim que tudo é meio recriminado etc mas ele volta e acho que no fim das contas a gente vai encontrar um equilíbrio isso que você falou que o tempo tá passando na rápida eu tenho esperança nisso é é um processo por exemplo antes a gente mudava de geração levava 20, 30 anos uma geração hoje eu já sinto que as gerações são mais tolerantes são e acho que a comunicação evoluiu muito também e aí pelo fato da comunicação ter evoluído as pessoas terem acesso a uma dose equina de informação faz com que todo mundo esteja não na mesma página mas em páginas mais próximas do que eu estava por exemplo dos meus pais e os meus pais dos pais deles então hoje em dia você vê que a gente tá em capítulos do livro mas é o mesmo livro é o mesmo livro antes a gente tinha livros totalmente diversos e assim se a gente parar pra pensar é muito doido tipo eu devo ter tido uma tataravó que pra transar com o marido dela deve ter feito um buraco no lençol com certeza entendeu que era e hoje você vê que esses comportamentos já não são tão diferentes você vê que nos anos 70 o pessoal já transava como transa hoje e tá eu acho até que a gente tá menos que os anos 70 os anos 70 era o vale tudo 70, 80 aí viu a gente até encaretou por um lado encaretou concordo tá vendo é porque então assim tem umas coisas assim que a gente tá realmente a gente tá mais próximo não existe mais uma divisão tão grande então assim eu acho que é por isso que eu sou otimista eu acho que as coisas estão melhorando e e não só a gente consegue formar gerações melhores mas as gerações melhores também transformam a gente né você você fica mais você aprendeu com teu filho aprendi totalmente papai que a mulher fez aquilo eu aprendo com os meus filhos diariamente isso é muito legal né assim não tem mais esse tanto conflito de gerações eu acho que tem essa coisa da troca de gerações sim e e você aprende você tem as suas verdades questionadas né e e como a gente tá mais aberto e a gente confia mais nos filhos também e tem essa coisa de todo mundo ter acesso às mesmas as mesmas coisas tá pra todo mundo né o conteúdo exatamente que legal assim eu concordo com você a história da humanidade ela a gente tem melhorado é aí você fala curta a gente queria que fosse ontem queríamos mas não é não é nesse tempo mas já mudou muito e pra melhor eu acho que mudou pra melhor com certeza eu acho que mudou pra melhor